uma hora e 15 minutos, uma hora, uma hora e 15 minutos, é, mas assim, até ele voltar pra cá demora mais ou menos umas duas horas, você tem que lembrar que no momento já começa a se dormir, vai pegar o acesso, é monitorizado, é anestesia, aí quando acaba lá fica tempinho até, fica bem acordadinho, vem pra cá, perfeito, gente, a anestesia chama coisa assim, fora do comum, porque é assim, você chega lá, aí ele começa a conversar com você, pergunta sua idade, seu nome, você vai dar empolgação, aí em uma das perguntas você, acabou, foi desse jeito que eu fazia a dúvida, ele vai ficar assim, e aí, tudo bom só, né, chefe, e aí, pegando teu braço, vai ficar molecando aqui, e não sei o que, não, aí eu, e não sei o que, quando você vai responder a pergunta, vou perguntar, viu, qual é a cor do teu boné? Hum? A cor do teu boné? Laranja. Não, é tudo isso. Ô meu Deus, não deu certo. Não, não tem esse negócio de máquina, não, é andando, desfile agora. Ô Glória! Ah, deu certo. Tá feiudo. Meu Deus. Tamo aqui, em oração e esperando, dá tudo certo. Aproveitar que a pastora tá aqui, que eu já mostrei a ela agora o que é, eu vou lhe dizer o que era a surpresa, tá? Pra quando o Manoel chegasse a surpresa só pra ele. Ou vocês me contaram que compraram terreno, não foi? E disseram que, que esse terreno, falaram tudo que aconteceu com esse terreno, que vocês pagaram esse terreno, mesmo sem ter a documentação do terreno, que confiaram o dinheiro na pessoa, que não sabe, deixa esse terreno no fim, esse terreno vem pra vocês, mas eu vou deixar meus advogados, né, resolver isso com vocês, quando vocês precisarem, que eu espero que não precisem. E ela falou outra coisa também. Mas aí você falou que Deus tinha um propósito com esse terreno, que era, talvez, construir um cantinho pra vocês orar, a igreja de vocês. E antes da gente ter aquela conversa ontem, eu e eu não tínhamos decidido que eu ia presentear vocês com uma casa nova. E aí, quando o Carlos chegar aqui, meu Deus, eu vou chorar. E aí vocês vão olhar a casa, quando ver a casa que for do jeitinho que vocês querem, aí vocês vão me dizer, nós vamos junto lá e vamos comprar essa casa. Não deveria nada dessa casa, vamos comprar essa casa à vista. Vão ter um cantinho agora, o conforto de vocês. Chegou, gente. Chegou. Que soninho bom. Tô dormindo, minha gente, ó. A cirurgia deu tudo certo. A mãe tá aqui. Cadê a mãe? Aqui, ó. Aqui, ó. A mãe tá ali. Vou deixar tudo organizado aqui pra ter toda a assistência do mundo. Tem a moça pra fazer a drenagem. Já compramos um negócio pra colocar aqui, mas você tá um pouquinho que não copo. Tem que mandar rochar. Tá todo enfaixado aí. Aí isso aqui amanhã chega. E é isso. Agora eu vou botar minhas crias pra tomar banho. Resolver umas coisas. Não, amor. Chegar em casa vai dar certo. E é isso. Foi top hoje. Foi forte. Foi incrível.